Hora do WhatsApp, do recado do telespectador, eu gosto dessa hora, tem gente que não gosta não, viu? Mas eu gosto. Boa tarde para o melhor apresentador da região, por isso que eu gosto aqui, ó. Fala que eu sou melhor, que eu sou bonito, que eu sou lindão, chocolate, sei o quê. Isso é isso, me não tece, isso me não tece. Hoje eu estive lá na Dona Dilma, é, fica toda feliz também, alô Dilma, é. Mas não fui pra isso que vocês estão pensando não. Nico, feliz aniversário para o seu netinho Henrique. Deus o abençoe sempre, muita saúde e paz. Abraço pra todos vocês, sou a Nea de Tambacuri. A Nea nunca me abandona, né Nea? Tamo junto. O Henrique tá fazendo sucesso aqui hoje, hein? Oi meu amigo Nico. Tudo bem? Sou a Vanessa da Pensilvan, Pensilvan. É, é. E meu desejo de hoje é que vocês do Balanço Geral, um programa de milhões, mandassem um balanço bem carinhoso para o meu maninho Hugo. É, o Hugo tá fazendo aniversário, telespectador assíduo do BG também. Sabe tudo que a gente fala aqui, Lamoni. É, disse ele que você não existe. Não, é. Você é outra pessoa. É, olha lá. Que tá soprando velhinha hoje. Que papai do céu o abençoe sempre e te dê muitos anos de vida com muita paz, saúde e amor. Beijos maninho, te amo e feliz aniversário. A irmã mandando o beijo lá dos Estados Unidos. Ela que é casada com Angela, nosso amigo americano. Felicidades, Hugo. Olá, Nico, boa tarde. Sou o Josiane do bairro Santa Efigênia. Eu e meu filho Antônio estamos sempre ligadinhos no BG. Você e sua equipe arrasam. Sucesso pra vocês. Hoje é meu aniversário. Manda alô, obrigada. Ó, a Josiane fazendo aniversário hoje também. Parabéns, Josiane, Hugo, Henrique. Quem mais, Lamonia, faz aniversário hoje? Um tantão de gente, né? Um monte de gente. Obrigado, Will. Santa Efigênia é minha área. Aqui é carapina, sou. Boa tarde, Nico. Manda um abração pra mim e minha filha Júlia do Santa Helena. Tamo junto. A minha área marcando presença aí. Santa Helena. Tá achando o quê? Um beijo pra vocês. Ó, o óculos dela é desse jeito. Mesmo, Lamonia, é negócio de aplicativo. Esse óculos é de aplicativo, Lamonia. É, ué. Boa tarde, Nico. Sou o Gilmar de Santana do Paraíso. Parabéns. Você anota mil. Continue assim sempre. Manda um abraço pra minha mãe, Maria de Lourdes, e meu pai, Miguel Esperança. Amo estes velhinhos de montão. E claro, minha esposa, Adriana Lima, é o Gilmar. Cumprimentando aí os coroas. Um beijo pra eles aí. Dona Maria e o seu Miguel. E também um beijo pra sua esposa, Adriana Lima. Valeu, Gilmar. Tamo junto, garoto. Boa tarde, Nico. É a vovó Rose do bairro São Paulo. Ontem, minha netinha, Sofia Emanuele, completou nove meses. Tem um detalhe, viu, sobre essa garotinha. Todo mês que ela completa aniversário, eles mandam aqui pro Balanjo Herói. Estão fazendo um portfólio dela só com mensagem aqui. É, é verdade. Eu conheci ele, estive lá no bairro São Paulo. Esse é meu filho Douglas Henrique, papai da princesa, e minha nora Aline, que amo. Hoje estão morando nos Estados Unidos da América. Manda um abraço pra vovó Adriana, vovó Steven, e a vovó Fabiana. Abraço a todos do BG. Um beijo pra vocês aí no bairro São Paulo, e um beijo pra eles nos Estados Unidos. Tá ficando bonito esse portfólio dela aí, ó. Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Sara. Manda um abraço pro meu vô, Amós. Amós. Pra minha mãe, Raiane. Pro meu pai, Oseias. E pra minha avó, Esté, do Conjunto Si. Seu programa é mil! Um beijo pra todos vocês. Falando em Amós, um abraço pro Amós lá do Carapino também. Amós, o pacote. Só resenha. Encontrei com essa turma ontem. Tem uma atleticana lá, manier, né? Camisa de treino. Oi, Nico, boa tarde, sou a Diné de Teoflotoni e quero que você mande os parabéns pro meu irmão Altamiro. Hoje ele completa mais um ano de vida. Que Deus possa abençoá-lo grandiosamente. Canto os parabéns pra ele aí por mim. Deus abençoe você e sua equipe maravilhosa. Vocês são mil! Parabéns a você nessa data, querida. Viva o Altamiro! O Altamiro é torcedor do galo doido. O galo ontem passou uma perta, hein? Boa tarde, Nico. Manda um alô pra galera de Engenheiro Caldas. Não perdemos um programa. Cristiane! Viva Engenheiro Caldas! Ô, Cristiane, você não tá me seguindo lá no Instagram, não, tá? Ô, Panterinha, quando você colocou meu Instagram ontem, apareceram quase 20 pessoas curtindo ao mesmo tempo. Pô, aí tem que colocar, ele não põe o negócio lá? Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô joia, graças a Deus. Sou Vânia Coelho de Ipatinga. Oi, Vânia. Tudo bem aí em Ipatinga? Ontem mostrei uma foto da Serra da Viúva. Por sinal, belíssima foto. Estou te convidando pra acompanhar a minha família no próximo passeio. Bora! Bora! Vem conhecer a Serra. Muito linda. Grande abraço. Seu programa é mil. Já vai lá no meu Instagram, Vânia. Eu já mando os negócios, como é que funciona. Negócio de abadá, não é? É... Negócio de acesse, como é que fala? Pulseira. É, manda os trem tudo pra mim lá. Tamo junto. Eu vou lá conhecer a Serra da Viúva. Aí sim, Jarão. Meu filho, papai ama muito. Olha lá, escreveu na barriga da mamãe, olha lá. Oi, Nico. Manda um alô pra minha esposa Vitória, que você tá quase ganhando bebê. Ô, Vitória, espera acabar o BG, hein? Depois que o neném vai nascer. Aí, Vitória, como é que é o nome do neném? Não falou não, né, Jarão? Só falou meu filho. Papai ama muito. Manda o nome dele pra nós aí, Jonathan. Põe o nome de Henrique nele também. É, o Henrique. Qual os nomes mais cotados aí? Enzo, Gabriel, Gael ou Nicometes. Também é um nome bem pedido aí nos cartórios aí.